Música Milton Nascimento canta hoje no refrão a música Maria Maria Filho de pais adotivos, isso fez com que sua vida tomasse um rimo sem volta A participação em projetos que envolvem crianças que passam necessidades Uma preocupação constante na formação da cidadania desses meninos Agora você tem um trabalho também com crianças carentes, não tem? Eu trabalho não assim direto, mas sempre tem Para mim é primordial, né? Criança, ainda mais pelo fato de eu ser adotivo e como eles me criaram E também o fator amizade que era a base lá da minha casa Então eu tenho que retribuir É uma coisa interessante, por exemplo, tem um grupo em Barbacena Que se chama Ponto de Partida E o Ponto de Partida era financiado pela CEMIG E o presidente da CEMIG um dia chegou para a diretora do Ponto de Partida e falou Olha, pega um ônibus, vai para Araçuaí, no norte de Minas E depois vocês me contam o que viram lá E Araçuaí é uma cidade muito pobre, muito pequena e longe e tudo Eles foram, voltaram malucos e trouxeram 72 crianças para trabalhar com eles Teatro, música e tudo Aí esse mesmo presidente da CEMIG, Antônio Ele um dia chegou e falou para ela Por que você não chama o Milton Nascimento para participar do show, do teatro com vocês? Aí ela falou Ah não, o Milton Nascimento nunca ouviu falar na gente Vai rir Aí ele falou assim Bom, ele pode rir, inclusive de felicidade de estar participando desses negócios que vocês estão fazendo Mas você já conhecia não o projeto? Não, realmente não Aí um dia eu estava em Belo Horizonte, num hotel Aí eles vieram, fizeram um pequeno show, bolso, bem pequenininho Só os adultos Aí eu gostei muito, falei com eles, adorei Eles falaram, é, mas só que isso aqui não é Nós estamos aqui de encheridos Porque na verdade nós temos 72 crianças trabalhando nesse projeto E eu falei assim, estou dentro O grupo Ponto de Partida, junto com os meninos de Araçuaí Uma das regiões mais pobres de Minas Gerais E Milton Nascimento Montaram o espetáculo Ser Minas Tão Gerais Uma apresentação que reúne música, dança e poesia A trupe já se apresentou em todo o Brasil e também na Europa Os meninos e meninas provam que ao superar a sua herança de miséria Depositam na arte a esperança de transformação Tinha músicas do folclore As falas eram todas do Carlos João de Andrade E aquele negócio todo Porque você vendo o show Agora tem só em DVD, chama Ser Minas Tão Gerais Você vê como é que pode O pessoal daquela cidade Que não tem Se tiver um pouco de televisão Já é muito E os meninos cantam, dançam E dançam mesmo sapateado, tudo e tal E tem uma interpretação de teatro Que as vezes as pessoas passam anos para ganhar, para aprender Eles já vêm com tudo isso E são fantásticos Então para contar a história deles A gente teria que fazer um programa só Só para contar essa história Mas são crianças que você sente Quando você tem contato com essas crianças E com tantas outras, enfim, até mundo afora Você pode analisar que criança que mexe com música Criança que participa de projetos sociais voltados para a arte De uma forma geral São cidadãos mirins mesmo? São Eles sabem o que eles estão falando? Até onde eles podem ir? Sabem E tem um negócio que existe uma série de pessoas Na equipamento de partida Que vão passando as coisas para eles E um dos negócios que a gente não quer deixar É que eles voltem Para lá Para trás Tem que ter lazer Tem que ter atividades como natação Alguma coisa que possa envolver o esporte Alguma coisa Aula de música Alguma coisa que ele possa ocupar a cabecinha dele Para não ficar só na internet Porque a internet tem coisas boas Mas também tem coisas ruins O governo não custa nada Abrir uma escola de música para a criança Oficinas de artesanato Para a criança se desenvolver mais E sair da rua Desse de droga Eu gosto De dançar De brincar Vamos falar de adoção Você é um filho adotivo E o Conselho Nacional de Justiça Está querendo agora A maior dificuldade que existe no país É com que uma mãe no Nordeste do país Consiga adotar um filho no Sul Então eles estão cadastrando Estão unindo as varas da infância Do país inteiro Para cadastrar e fazer um cadastro único Para que as crianças Se aquilo é o maior lá no Recife, por exemplo E não tiver criança para ser adotada lá em Porto Alegre Poxa, uma criança do Recife Ganha uma família em Porto Alegre Eu queria ouvir sua opinião sobre isso Sobre esse trabalho Para que possa acelerar Facilitar E promover mais lares E mais famílias A mais crianças do país É, isso é uma coisa que Que Está aqui dentro de mim Pelo fato da Da família que me adotou E tudo que eles fizeram É uma história muito linda Eu tenho visto muita gente assim Que tem dificuldade Para adotar, né? E pelo amor de Deus, né? Não tem coisa mais bonita Mais feliz E quem adota É É um dos maiores amores do mundo O Cadastro Nacional de Adoção Criado pelo Conselho Nacional de Justiça Tem o objetivo de integrar a lista Das crianças de todo o Brasil Que estão no aguardo Para serem adotadas Isso permite Que uma criança Que precisa de uma família Em Natal, por exemplo Tenha a possibilidade De ser adotada Por um casal do Rio Grande do Sul A ideia É reduzir a burocracia Do processo E abrir o leque De possibilidades Tanto para as crianças Quanto para os que desejam adotar O cadastro Está em funcionamento Desde o ano passado Atualmente Existem 2.585 crianças Cadastradas Para serem adotadas E quase 18 mil famílias Na lista de espera Para adoção Eu acho muito favorável Essa posição Da adoção Porque eu acho Que tem tantas crianças Por aí Que precisam ser Adotadas Sou filha adotiva Foi adotada Com um ano de idade Meus pais moram em Goiânia Eu acho muito importante Sim, a adoção Que vai ajudar Tanto a criança Como a família Que não pode Ter um filho Biológico Sou plenamente A favor da adoção Pois só assim A criança terá Como viver Uma vida mais digna Adote um filho Você vai só sair ganhando Você vai ganhar um companheiro Um amor muito grande A família que adota Acaba por relatar Que com o passar do tempo Não há qualquer distinção Entre aquela criança Vinda Através do instituto Da adoção Daquela outra Gestada biologicamente Porque o mais importante É a constituição Do vínculo De afetividade Nós vivemos Num contexto Sociocultural Em que Há uma glamorização Uma glorificação Dos laços biológicos Entretanto Os laços biológicos Não são suficientes Para garantir A uma criança A afetividade efetiva Então Mais importante Do que meramente Gerar biologicamente Uma criança É investir Na construção De sólidos vínculos De afetividade O que vai dar Com toda certeza Um norte Para qualquer criança Para qualquer ser Em desenvolvimento É a experiência afetiva É a experiência afetiva E aí